olhem só o que eu encontrei, Kitty Club Shopping Tool, devo dizer que são lindíssimas, nós temos a Bea e a Kitty, é as que eu tenho, tenho a Kitty e a Bea, agora vou ver qual é que me saiu desta vez elas são muito focas, são muito giras, tenho aqui a listinha, que é igual àquela, não é, portanto, não é preciso, agora tenho aqui um chapéucinho, que é muito giro, só pelo chapéu já posso ver que não é repetida temos a Malinha e temos a nossa gatinha, que é muito fofa, olhem os olhinhos, eles abrem e fecham Ora, então, quem é que me saiu? Eleonor 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 Ora, então, vou pôr aqui uma marcazinha na Eleonor Com a sua Malinha cor de rosa Está ali também Que é muito cheira É cheiríssima Estas gatinhas são mesmo o máximo São muito cheiras Eu devo dizer, eu fiquei muito desiludida quando abri o meu pet da LOL Porque o pelo vinha todo meio arrancado Mas estas gatinhas são o máximo Veja o Rabintour Celpudu O chaplinho Abre e feche os olhos Tem sombra cor de rosa, vejam só Lindíssima, muito fashion E tem uma pedra preciosa O que é que será que a pedra quer dizer, hein? Bom, a pedra não quer dizer nada Quer dizer que é uma pedra Pronto Mas são muito cheiras Com as suas malinhas Até a próxima Tchau, tchau!